O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que também faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, deu um prazo de três dias para que a coligação de Lula explique supostas irregularidades na prestação de contas da campanha. Bom dia para você, Vanessa Lima. Quais seriam essas despesas, hein? Bom dia, Edu. As falhas seriam despesas bancadas com o fundo eleitoral e gastos com propaganda e impulsionamento considerados irregulares. 196 mil reais são em despesas sem comprovação. Teriam sido gastos com materiais de campanha, como adesivos e folders impressos. A coligação vai precisar enviar uma nova prestação de contas para a corte relativa ao segundo turno. No primeiro turno, o tribunal já havia apontado observações sobre o dinheiro arrecadado, incluindo doações de mais de 650 mil reais, pelo mesmo empresário que emprestou, que deu carona em um avião particular para que Lula participasse da COP27 no Egito. A chapa de Lula e Alckmin informou que vai prestar os esclarecimentos no prazo estipulado pelo ministro Lewandowski. Edu, Patrícia. A chapa de Lula e Alckmin informou que vai prestar os esclarecimentos no Egito.